O biscoito diz, o cara reagindo aos salários dos monstros e eu vendo o meu, puta que pariu, por isso que eu choro. O biscoito, é o que eu conversei agora, os caras trabalharam pra caralho, os caras dedicam uma vida inteira compromisso com o trampo. Você tem esse compromisso com o teu trampo? Você dedica uma vida inteira pro teu trampo? Como é que você quer ganhar igual fazendo as bostas que você faz aí? Como é que você quer ganhar igual fazendo o trampo meia boca desse lado aí? A conta não fecha, truta, não fecha, mas eu tenho uma novidade pra você. Quando você cria vergonha na cara, fala, quer saber, mano, eu vou trampar afiado, foda, pá. Você afirmou um compromisso. Você começa a fazer esse barato com consistência. Você começa a parar de fazer merda na tua vida. Adivinha o que começa a acontecer com o seu barato? Ah, ninja, não é assim o caralho. Você já experimentou pra ver? Eu faço um trato com você, uma aposta. Experimenta pra ver. Para de ser filha da puta. Começa a se dedicar pra caralho. Você tem que assumir um compromisso com você, se quiser esse nível de excelência. Como eu quero dizer, é o seguinte, você não tem que fazer nada. Mas é preciso assumir um compromisso com o indivíduo pra poder chegar nesses números, nessa parada. Aí você vai poder, e à toa, se você fizer essa parada, experimenta. Começa fazendo uma semana. De uma semana, se você concluir uma semana, você vai ver como você já vai se sentir. Você vai fazer duas. Duas você faz um mês. Um mês você faz três meses. Três meses, você faz seis. Você vai ficar em choque com o que vai acontecer com você. Agora, se tá trampando, tá dedicado. Aí o malandro chega. Sextou. Sextou. Agora sextou. Aí fomos lá pro botecão. Do boteco eu estralo. Do boteco pra biqueira. Da biqueira pras baladas e pros puteiros. Pro barato. Eu volto. Essa conta não fecha. Não fecha. E o cara depois não entende por quê. Ah, mas os caras fazem. Os caras são milionários. Eles já fizeram a parte deles de sacrifício. Agora eles fazem o que eles quiserem. Entendeu? Olha lá. Você viu como você identifica a face? Olha o biscoito. Opa, biqueira, da hora. É da hora? Se você é o dono. É, mano. O negócio é esse. É só você. Não tem problema. Como eu falei. Você quer estar na biqueira, quer estar estralando, ficando doido. Não tem problema nenhum. É só não chorar. O choro do cuzão é que deixa a galera puta. Ai, eu vendo o salário dos caras, eu olho o meu e eu choro. Não chora. Fica que nem homem no barato. Fica que nem homem. É a vida que eu escolhi. Isso não tem problema nenhum. Não é vergonha pra ninguém. Você se assumir e fala. Mano, essa é a vida que eu escolhi. Tô aqui, tô zica, tô feliz, tô foda. Porra, fiz isso a vida inteira. Foda. Mas não ficava reclamando. Não chorava. Capitou? É só isso aí. É o choro que é o problema. É, é, é. Se quer ninguém é magrana. Isso é uma merda. É, morra. É só olhar no espelho, caralho. Olha o que os malandros fazem, é o que nós faz. Né? É isso, mano. Mas, assim, o que eu quero sempre deixar frisado aqui na live, mano, é o seguinte. Nós não estamos julgando ninguém, pessoal. Essa é a diferença desse bate-papo aqui da live pra quando a galera conversa aí fora. A galera fala isso, tipo, falando, sabe, não dá, mas assim. A pessoa pode não querer isso na vida. E tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. A gente só tá, a gente troca ideia. Bate-papo. É isso aí. Mas não estamos julgando. Por isso que no planeta Terra existe o livre-arbítrio. Pra você fazer exatamente o que você quiser. O que que é a definição de sucesso, mano? Do barato foda. Tem um milhão. Mas a minha é você tá com sorriso no rosto, vivendo completamente em paz. Em paz. Isso é a definição. Não existe um sucesso maior. Sabe? Você tá com Deus brilhando no peito. Você tá completo. Você tá sempre com um sorriso no rosto. Você tá em paz. Você tá fortalecendo. Mano, porque tudo que você faz na vida é pra tá com um sorrisão no rosto, tranquilo, em paz. Você sabendo a tua conduta impecável. Aí tá o exemplo que nós tivemos da Simone Biles. Essa mina foi pra outro patamar comigo. Eu vou até fazer um post dessa mina aí. Essa mina foi a mina mais zica da face da Terra. Do que ela fez, nunca na história eu vi alguém fazer. Ela chegou no ponto mais alto que um atleta pode chegar. Que é campeão olímpica. Ela chegou na edição aonde ela reinaria absoluta. Não tem ninguém pra poder chegar nem perto. Não tinha Michael Phelps, não. Não tem Neymar. Não tem Cristiano Ronaldo. Não tem Roger Federer. Não tem... Tem, mano. Não tem ninguém, mano. Sabe? Não tem o 100 volt. Era o barato dela. É assim, ó. Imagina tudo. Você no topo do mundo. E pra você que você se preparou. Ela tá treinada. Não pensa que não. Ela tá pronta pra ganhar mais todos os ouros olímpicos. e ganhar milhões e milhões e milhões e milhões de dólares e a glória de todo mundo, de um país de patrocínio de tudo. E a mina vira no meio do barato e fala, eu não vou competir, eu não tô legal. O que que você tem? Você é um dia civil, você está no maior lugar, no maior palanque do mundo, todos os olhos pra você, milhões e milhões de dólares, Estados Unidos, apostando em você, o mundo apostando em você. Ela falou, foda-se, eu não tô legal. Se eu não tô legal, perde todo o sentido, tudo que eu tô fazendo. Eu quero que vocês se fodam. Eu vou cuidar de mim, porque se eu depender de vocês pra cuidar de mim, eu tô fodida. Puta mina foda, cara. Falei, caralho, precisa ser muito cabulosa. Você precisa ser muito foda pra cuidar de você. Quem cuida de você é você, mano. É você, caralho. Sabe? A vida inteira nós passamos fazendo tudo pros outros. Vivendo a vida que os outros querem que a gente viva. Sabe? Pro outro ficar feliz. Pro outro não ficar desapontado. E você se sentindo que nem merda. Fazendo as coisas que você não quer fazer. A vida inteira. A mina virou e falou, vão tudo se foder. Ninguém manda em mim e eu não vou competir. Por que você não vai? Porque eu não tô legal. Isso basta. Porra, tem que ser muito foda. Mano, mas tem milhões e milhões de dólares. Não me interessa. Dinheiro não compra a minha paz. Mas a glória do jogo do Jesus. A glória se enfia no cu. A glória é eu estar com Deus e em paz. Essa é a maior glória do mundo. Sabe? Ah, eu tô milionária. Tô no topo do mundo e tô infeliz e tô fodida. Que porra de sucesso é esse? Sucesso, bosta do caralho. Sucesso é você estar assim, ó. Esse é o sucesso foda. Deus brilhando no peito, você sorrindo. A pessoa tá lá, você tá pronta pra ajudar, pra dar um elogio, fortalecer, levar uma palavra carinhosa. Fortalecer o próximo. Oh, amor. Isso aí é o barato foda, mano. Tchau, tchau.